Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Passando Rive ou Mandela, sei qual a tua intenção As carinha de safada batendo popolichão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodando, caio em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodando, caio em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Prepara, pode par, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Prepara, pode par, vai ser só colocado Vai ser só colocado Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Passando Rive ou Mandela, sei qual a tua intenção As carinha de safada batendo popolichão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodando, caio em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodando, caio em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Prepara, pode par, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Prepara, pode par, vai ser só colocado Vai ser só colocado Mas isso é o Léo da 17, sucesso com a mulherada É famílio que fala, né?